Alô pessoal, estamos aqui na Ponte Rio Niterói, aqui do lado do Niterói, com o mestre Tom Jobim, maestro Tom Jobim, e vamos lá dar a volta ali por Niterói, vamos atravessar Ponte Rio Niterói, e vamos lá para o Rio de Janeiro, lá na Avenida Brasil, com o Tom Jobim, isso aqui é uma homenagem que estamos fazendo pessoal, ao nosso querido Tom Jobim, vamos lá, vamos pegar o bicho aqui, isso daí, estamos aqui com esse 8x2 aqui, a nossa série de ônibus, de homenagem aos cantores que deixaram saudade, já fiz Cartola, fiz Liz Regina, já fiz Cristian Araújo, já tem muitos aí, da Velha Guarda, da Nova Guarda, fiz também Cartola, Então é isso aí, vamos, um vídeo curtinho, em homenagem ao mestre Tom Jobim, e vai ser a série, nós já temos a série aqui de bandas e cantores, né, que é todo dia, nós fazemos o vídeo aí, de pedidos do canal, e hoje, e, e, agora nós estamos também aqui, fazendo essas homenagens também, né, aqueles cantores, né, que deixaram, nos deixaram, nos deixaram, deixaram muita saudade, né, deixaram até hoje, e, como se diz assim, foram, nem diz o nosso Rolando Boutrin, lá do Senhor Brasil, nos deixaram antes do combinado, né, Então é isso aí, esse é o Tom Jobim, cada música, as pérolas, né, isso aqui é pra nós, né, da Velha Guarda, e o pessoal também, quando vai, vai amadurecendo, vai, começa a gostar, também, desse tipo de música, que é, quando a gente é jovem, gosta de outro tipo de música, né, mas é muito legal, então é isso aí, isso aqui é pra nós, da Velha Guarda, o pessoal que gosta de uma boa música, também, e aqui nosso canal é, toca de tudo, né, é, funk, música sertaneja de raiz, sertaneja universitária, e, muita coisa, muita coisa boa, é, sofrência, aqui nós tocamos de tudo, é, fazemos vídeo de tudo, aqui, pessoal da, 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 da Velha Guarda, o pessoal da, da, do funk, aí, de Vila, todo mundo, aí, a Anitta, nós fazemos todos, então com esse 8x2, lindo, 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 lindo de viver, isso aqui é a parte de dentro, agora a parte de cima, é aqui, ó pessoal, tá bonito, pra caramba, a parte de cima, com DVD, aí, top de linha, aí, lindo, né, aqui é a parte do cockpit, vamos lá, vamos subindo aqui, Doutor Jobim, que legal, hein, que bacana mesmo, hein, tira uma foto aqui, que eu quero pular no, eu quero lá no nosso, no nosso canal, lá, uma semana, aí, uma vez por semana, eu coloco uma foto, troca a foto, né, uma vez por semana, três, quatro, quatro dias, três, três dias, depende, é, então, peraí, então, nós estamos, vamos lá, vamos em frente, aí, sempre fazendo uns, uns vídeos, aqui, em homenagem, aí, então, é, vamos em frente, vamos subir a ponte Rio-Niterói, aí, e, terminar lá, pro lado de Belfort, Oxo, fiz lado lá, então, é isso aí, vamos subindo, aí, vamos pegar, aqui, com Tom Jobim, hoje, em homenagem, ao Tom Jobim, vamos jogar câmera 8, aqui, que é pra gente curtir, aí, isso daí, que bacana, que legal, hein, a ponte Rio-Niterói, aqui, pessoal, subindo aqui, com Tom Jobim, ele que é do Rio, né, podia fazer numa praia, mas as praias não estão muito prontas, ainda, aqui, nesse mapa, mas, tá ótimo, tá ótimo, tá legal, demais, Tom Jobim, está aí, já fiz a da Elis Regina, a pessoa, logo, logo, estará no canal, do Tim Maia, as homenagens, aqueles cantores, que deixaram saudades, aí, vamos em frente, aí, indo em frente, opa, vamos lá, vamos aqui, Elis Regina, cantando com, Tom Jobim, em água de março, aí, nós fizemos um, um ônibus, em homenagem a Elis Regina, também, muito legal, vamos subindo, aí, que bacana, que bacana, que legal, então, é isso aí, aí, vamos, vamos lá, andando mais um pouquinho, aqui, nessa ponte Rio-Niterói, que é linda, 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 e é isso aí, vocês que gostam do canal, aí, se inscrevam, deixem marcadinho, aí, receber todas as postagens do canal, que eu gosto, que, todo dia, 7 da manhã, tem um vídeo de ônibus, aqui, 7 horas da manhã, está saindo um vídeo de ônibus, aí, durante o dia, sai de carretas, sai de mais ônibus, sai de vídeos de sofrência, vídeos de, tem os vídeos de sofrência, tem os vídeos de, de funk, também, que eu estava falando, tocamos tudo, aqui, o pessoal novo, aí, que está começando, agora, que está sempre, está sempre pedindo, aí, para a gente, aí, fazer uns vídeos, aí, para ele, com ônibus, aí, e, também, os fãs, né, que pedem, lá, do Chitão de Chororó, Dado, Daniel, de várias pessoas, aí, então, já estamos aí, vários cantores de bandas, né, o pessoal do forró, aí, Cacinha Preta, temos, temos vídeos imensos, aí, tem, tem vídeos, aí, de, mais de mil vídeos, aí, pessoal, para todos os gostos, viu, aqui, se a pessoa, ela, fala, não, 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 não tem, não tem meu vídeo, mas tem, sim, é só procurar que tem, então, é isso aí, é só vocês, deixar marcadinho, aí, receber todas as postagens, do canal, do canal, do canal Carlão Costa, que você vai, vai, sempre, encontrar, aí, o seu vídeo, aí, porque, senão, às vezes, você pede o seu vídeo, lá, eu faço o vídeo, tal, faço o ônibus, faço o vídeo, aí, você, não, deixa marcado, aí, você, não, não vê, né, eu solto três, quatro vídeos, fica muito rápido, né, por dia, todo dia, três vídeos, três vídeos, em dez dias, vai, trinta vídeos, aí, você, fica bem para trás, vamos lá, colocar mais uma música, do Tom Jobim, isso, tá aí, vambora, essa aqui é legal, também, sensatez, é, muito legal, essa aqui, vamos colocar essa aqui, ó, essa daqui é legal, vamos colocar novamente, essa aqui, bacana, essa é, top de linha, isso daí, nós vamos, estamos aqui na Avenida Brasil, junto com Tom Jobim, esse rolê aqui no Rio de Janeiro, exclusão do Tom Jobim, nessa homenagem, pequena homenagem, do nosso canal, né, isso daí, então, vamos, vamos direto, aí, até ali na frente, ali, pela Avenida Brasil, aqui, que bacana, hein, então, é isso aí, vamos parar, ali na frente, tem um, temos um hotel, ali, um lugar ali, uma parada, né, para não deixar, porque eu sempre gosto de parar em algum lugar, né, quando é para a show, que tem os artistas, né, aí, hoje, o, hoje, o Tom Jobim, está fazendo um show, lá junto com a Risco, vários, lá em cima, lá no céu, né, junto com, Vinícius, né, eu vou fazer o Vinícius, também, pessoal, logo, logo, eu vou fazer Vinícius de Coraz, é só aguardar, e, vamos fazer vários, aí, as homenagens, aqueles cantores, que nos deixaram saudade, viu, pessoal, que bacana, então, vamos parar ali, ali, tem um lugar para parar ali, vamos parar aqui, para não ficar na rua, né, que bacana, gostei muito do ônibus, então, é aqui mesmo, nós vamos, e se fosse fazer o vídeo, nós ia rodar aqui, ia ficar umas duas horas, rodando, né, pessoal, são muitas músicas maravilhosas, do tom, né, então, é isso aí, nós vamos, parando por aqui, que legal, hein, nós vamos parar por aqui, pessoal, deixa isso dar, eu já sei, a onda que sequeu, espero que vocês gostem, aí, começando a chover, é agora de março, aqui, espero que vocês gostem, aqui, do nosso vídeo, para terminar a música, nós terminamos o vídeo, nossos vídeos aqui, é tudo improvisado, tudo, ali está, a central do Brasil, ali atrás, bacana demais, e chovendo, está mandando água aqui, uma chuva danada, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, sempre quando eu venho para cá, chove, valeu, pessoal, até a próxima, fiquem todos com Deus, nas homenagens, dê uns likes, aí, compartilhem, valeu, e aí, Obrigado.